Abraço. Obrigado. O cara entra para o idoso na live. Idoso que queria pôr para mim na live. Vamos meter o idoso. Idoso, o que é que está a passo que acabou, idoso? Idoso. Boa gente entra lá e gostei. Idoso, vem e fala tudo, idoso. Fala tudo para o público. Ah, idoso, a mim. O que é que acaba com a live, não? Idoso, a mim. É quase as quatro. A noite inteira. A noite é nossa. Idoso, vem. Vem um poupé. O que é que eu tenho que poupé para a Vanessa? Vem um poupé, tudo. Vem um poupé, tudo. Vem um poupé, tudo. O que é que eu tenho que poupé para o público? A nós, a nossa porta é aberta. Ti, seja a hora da manhã. Pode bem, eu falo a coisa que eu tenho para o público. Idoso, eu não gostei. Idoso, cochei-te com a Vanessa. Idoso, Vanessa. Já me falo para o meu tempo, não, idoso. Nunca falo. Idoso, entra ali. Me fazia o perigo do capão. Para morrer com o capão, idoso. Para morrer. Idoso, homem que é homem. Tem que tomar ante homem. Idoso, não falo. Como é que até entra? Nunca falo. Nunca falo. Entra ali, idoso. Idoso, avô. Idoso, homem tem que ser homem, minha brother. Minha brother, entra ali. Entra ali, minha brother. Meninos mandam. Mininos mandam. Idoso, por favor. Idoso, tem que entrar ali. E tem que entrar. Para bem, justifica o povo. Que o outro psicopata e o perigo entra. Olha. José, eu vou pedir praga, tem que ficar certo, José. Não, é que a questão de pedir praga, tem que ficar certo. Verdade, nunca, tem que ter perigo cumprido. E não pode perguntar o que você usa. Para morrer que eu mato, que bota isso, cumprido. José, José, que até tempo eu gosto de mato. Não, e... Gosto de estar muito noite. Olha ali. A boca, a boca, a boca, o que você quer ver no chão? Gosto de estar muito noite, finado, se está acordado, que eu não posso perder as horas ali. Mas vai bravo. Olha, a boca, a boca, não sei mais. Não, gosto de estar muito noite. Gosto de ir na merca. É aquela hora que finado, está lavando. É 10h50, sei lá, 11h. Se eu soubino, é por ir cámba na minha, é por ir pomba matou. Não pode perder filho. Não, a boca já mata. Não, mas ele sabe. Por que que eu vou meter este burco? A boca nunca não vou vir a boca até já, não. Mô, finado. Não, sério. O porre escreve. Simão, a boca nunca não vou vir a boca até já. Finado, não está acordado já. Eu nunca tenho tempo que eu gosto de assassinato, alguém que eu mata. Eu nunca tenho tempo. E então, Gerson, Flam, Flam, Flam. Flam, se o Batman tinha razão ou não? De que relação? Não, a boca tinha razão ou não. Não, vou ter uma boa café. Vou azarar, o Pinipagra, tique menina, já del corte. Boa menina, estaria tarde com o moço. Caba, go. Boa filha de diabai entra na... Já bateu uma Western Union, está cancelando 1.800 dólares queimada hoje. Vanessa também, dorme na fórmula. Está tão confortável. E acaba trazendo dinheiro. Desde cedo, fica até roda, arriba até roda, abaixo. Agora, go. Mas é mentira. Não, você vai cancelar dinheiro. É mentira, mas é vai cancelar dinheiro. Filho de infância, que é filho, me cancelar dinheiro. só para acordar Vanessa, ou Vanessa entrar aí. Mas Vanessa quer dizer assim. Não, mô, depois que dá, quando ele vai cancelar dinheiro, porra. Mas é que manda. É, manda assim, mô. Dinheiro, hora que você manda, já está mandado. Não, mentira. Em quando o catre, vou poder cancelar. Vou poder cancelar. Oi, José, vou querer que você manda dinheiro, porra. Me quero meter a cancelar assim, me quero saber. É que quando alguém entrar, ele pode cancelar dinheiro em qualquer momento. E cancela-se, mô. Uma boia zarrada. Idoso, que até entra, está no telefone com essa e unha, deixa a moça, cancela esse dinheiro, coitado. Idoso acaba, idoso, ilho de corença também acaba, na Nara também, coitado. Não sabe convidar, não, gosto, não me deixa quieto, não sabe convidar o meu almoço, gosto de me coger, amigo, nunca tem guerra com ele, depois que ele anda com Vanessa, porque Vanessa é campresta, que tem serventia, Vanessa, você está usado, eu perdi. Vanessa, o Puta fica na Calverde, porque Deus está trazendo o merco à Europa de outra maneira, mas não custa de filha de ir, eu quero saber o merco. Bacala, boca. Estava em paz, e ainda tentando lá, e eu falo, filha de ir para o bloquinho. Boca é mole, boca é beijo, Vanessa. Filha de ir, eu comecei a gravar, não. Bada é missa, eu agradeço a Deus, porque ele afronta, olha, que ele é cima que cheia, apanhado, que de repente, vai ter uns pinheiros que caem, que vai ter caminho, que vai trancar nela. Mô, o Vanessa traz a boca na pedra, em um mês. Porra. Mô, coitado, filha de mim. Mas, José, só o boc, que põe boca, feria, azarrado, o teu filho de azar, vou põe praga, tem que pegar, mô. Eu vou creio, vai que nem de salva, fazer acordo. É melhor, Mim. A mim tá falo sobre o Dali. A mim tá sentindo, a gente com o Vanessa. Minha própria, você é a mesma, Vanessa, que eu te entrava lá? Eu te sentindo. Mas, a mim, como é que ele parte, como é que o Flam? A mim, como é que ele parte, como é que entra na live com o Flam? A mim entra no Pupia, e Flam, meta pra Vanessa, e clica lá. Não, Flam, e a Brora, Vanessa, que atenta lá. A mim, só a Vanessa, que atenta. Vamos, canta uma pergunta, canta uma pergunta, e Flam, a Vanessa, sabe, me pergunta lá, que canto que o Renan você vai? Esclam, 520. A mim, estava lá, estava lá, Vanessa, fica até o Flam, que é bloqueado. Ah, então, então, Flam, o Renan você vai te canto? Orenan você estava aparecendo 400 e tal. Então, o Renan você vai te canto aqui, que é grande? Mas, você vai te canto lá, irmão. Mas, o Renan você vai te canto lá, um Brora que chama José, que é amigo de Filj, Bapiri entra, então, Filj diz o meu nome José, e pensa, minha Boitiga sai rápido. Não, mas, o Renan você vai te canto? É certo, mas, José, que é José, sai rápido, mas, depois, Filj fica só, e que entra mais. Mas, eu vou te canto com o Flam, Filj, igual antes de entrar, depois, eu vou te canto na live. Eu vou te canto com o Flam e 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 o Flam me perguntam simplesmente. E o Flam estava ali, e o Flam e o Flam estava ali, o Flam e 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 o Flam. E o Flam, eu vou te canto para a pergunta público, um pergunta público, o Flam, 500, 520, 540, 600 máximo, máximo. Aí, o Flam, pensa, o Flam e o Flam, você entra o lá, porque vai te 600, e que entra mais. E o Flam, eu vou quando que o Flam e o Flam entra, e eu saio rápido e pensava, e eu vou quando que eu ame, e entra para trás. Minha Brora, eu vou conversar com a tempo, eu vou falar só mas eu vou falar só se a audiência está a barriga de 2, 3, 4, 5 minutos eu podia entrar se eu não foco na audiência agora se eu não foco na audiência a minha própria própria não usa aqui vou colocar sempre no comentário e vou que entra hoje eu não tenho ela eu vou cantar em letra hoje eu tenho assunto hoje eu tenho assunto eu tenho assunto eu tenho assunto e não varia até que eu por isso amanhã é dia já estava um pouco assim de ponto a fazer live mais logo e idoso que até entra tenta pôr mais um mês idoso entra o público anda bem para pegar o público idoso já pôr mais um mês você que entra não está fazendo vida mas não é privado de responder tem tipo uma pila qualquer coisa lá tem que ter para o reconforto outra vez qualquer reconforto ele cuida de valência e está por lá quando ele nasce bom idoso que até entra vou curar também já vai fazer vida muito eu 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 tudo eu eu Obrigado.